No leste de Minas, uma arma e várias munições foram apreendidas na casa de um homem apontado por ser, é o que diz a polícia, a polícia chamou ele de alta periculosidade. Hã? Palavra difícil, né? De alta periculosidade. De alta periculosidade, entenda-se por aquele, quanto mais em ofertar perigo às pessoas, né? É, diz daquelas pessoas, mas que não tem coração, que não tem alma, sabe, Lamonier? Igual que em povo de filme, que há, ah lá, tão de trem que carregava o homem, foi presa. Prisão e apreensões foram realizadas pela polícia militar do meio ambiente. Ah, ele só mexe com um passarinho, não sei o que, vai nessa. É, isso foi lá, e aí morece. Quem vai falar sobre esse caso é o Ronesson Pinheiro, é o Ronesson, Ronesson Pinheiro, ô Ronesson. E prendeu o homem de alta periculosidade. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico, e a todos que nos acompanham no Balanço Geral. É isso mesmo. Durante um patrulhamento em Itabaú, na zona rural de Aimorés, a polícia militar do meio ambiente apreendeu essa arma que estava com esse homem e Nico. Ele estava com o mandado de prisão em aberto. A polícia recebeu essas informações de que ele estava com a arma, abordou. Abordou o homem, foi até a casa dele, chegando lá, encontrou essa arma. Durante as buscas, Nico, na residência desse rapaz, foram encontradas também outras coisas. Na verdade, foi mais uma pistola de calibre 380, 49 munições de calibre 380, 10 outras munições de calibre 38, além de dois carregadores de pistola. Nico, o homem é, como você mesmo disse ali, ele é de alta periculosidade e conhece, muito conhecido, na verdade, no meio policial, por ter cometido outros crimes. O homem foi encaminhado para a delegacia e todo esse material apreendido também foi levado para a delegacia. Nico, eu volto com você. É, voltou comigo, né, Ronerson? Olha lá, o homem foi preso. É, Ronerson, a polícia que falou que ele é de alta periculosidade, viu? A polícia falou de alta periculosidade. Parece uma frase até bonita, essa pessoa falar, é que o Bebiano é de alta periculosidade. Parece um negócio bonito, mas não é bonito não, Bebiano. Alta periculosidade é trem ruim. É, coisa perigosa. A polícia que falou isso, Ronerson, cruz credo. Depois o Ronerson volta aqui no BG. É, coisa periculosidade. É, coisa periculosidade. É, coisa periculosidade. É, coisa periculosidade.